A gente faz teatro porque a gente quer transformar alguma coisa. A primeira coisa que a gente quer transformar é a gente mesmo. Um artista engajado com as questões raciais. O Grupo Caixa Preta, ele é esse teatro de encontro, é o nosso quilombo. Então a gente adota Hésculo, Sófocles, Shakespeare, mas a partir de uma teatralidade africana e afro-brasileira. Faces, sábado, 8 da noite. Tchau, tchau.